Agora, de segunda a sexta, você vai bater bola, vai vibrar, se emocionar, torcer e entrar para o mundo do esporte. Programa Conexão Acosportes, das dezoito às dezenove horas, aqui na sua rádio Moriá, AM 1320. Programa Acosportes, esportes nas escolas, dicas de saúde e bem-estar, futebol, amador e profissional. Programa Conexão Acosportes, um novo formato esportivo para você interagir e vibrar. A memória do esporte, um show de comunicação com apresentação de Tom Bahia. Programa Conexão Acosportes, interligando você ao mundo dos esportes, de segunda a sexta, das dezoito às dezenove horas, aqui na sua rádio Moriá, AM 1320. Amém.